Olha o pessoal lá atrás rindo Olha o silêncio Cara, olha o silêncio, velho Não pode, velho Olha Agora não vem lá, vamos virar, vamos virar Agora vira, só vamos virar Não, não dá pra virar Agora vira Agora Olha, já começou Olha a diferença aí, olha É, a melhor pesquisa sem fralde, galera A melhor pesquisa sem fralde, galera A melhor pesquisa sem fralde Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Agora vira, vira agora, Bolsonaro Vai lá Vou botar agora Aí, ó Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Aí, ó Vai lá, vai lá Co орг Obrigado.